Bom pessoal, interrompendo aqui o vídeo rapidinho para trazer um pouco mais de informação a respeito desse chafariz, o chafariz de vinho, descobri algumas coisas bem bacanas sobre esse chafariz, que eu vou falar para vocês, dê uma olhada na internet rapidinho. Bom gente, esse é um chafariz, um dos pontos mais bem visitados aqui em Bento Gonçalves, fica ali na Via Del Vinho, ali no centro de Bento Gonçalves, entre outros pontos que tem aí, eu filmei, vocês vão ver na sequência, eu filmei ali passando de frente a igreja, é uma igreja bem bonita também, uma locomotiva Maria Fumaça desativada, dizem que é a primeira locomotiva aí também que circulou aqui pela região, e filmei um pedacinho dela e filmei também o portal de entrada da cidade, vocês vão ver aí na sequência do vídeo. Mas enfim, o famoso chafariz de vinho, esse chafariz, ele foi criado em 1990 com retalhos de pedras que imitando ali os colonizadores italianos, assim foi criado o chafariz de vinho. E na temporada de vinho ali, jorra vinho de verdade mesmo, ali naquele momento ali é uma água colorida que eles usam para manter ali, né, e para ficar legal, para receber os turistas e tudo ali. Em 2012, houve aí um rebuliço aí, por quê? Porque em 2012 foi retirado esse chafariz, e o chafariz ficava ali em frente ao prédio, que hoje é o prédio da prefeitura, né, então esse chafariz foi retirado, anulou, né, e então muita gente se revoltou, principalmente os historiadores, principalmente a Secretaria da Cultura, imagina, um ponto turístico, você vai lá, ah, vou retirar, não quero mais isso aqui, eu não pesquisei ainda qual foi o motivo, por que que eles se retiraram, mas eles retiraram de lá. No ano de aniversário da cidade, 125 anos de Bento Gonçalves, né, 125 anos de existência de Bento Gonçalves, eles conseguiram, no mesmo dia, inaugurar de volta esse chafariz, o famoso chafariz de vinho. Gente, muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada, dar uma lida aí a respeito desse chafariz, e de toda Bento Gonçalves, é muito, tem muitos pontos turísticos, tá? Segue o vídeo aí. E aqui, pessoal, aqui no centro de, é, Bento Gonçalves, olha só, que bonito, cara, será se é vinho, ou será se é só uma água colorida? Não é possível, se for vinho, eu vou armar uma barraca bem aqui do lado, aqui, ó, aí eu vou ficar só com um copo ali, ó, meto o caneco ali dentro e, e vou bebendo, e eu armo a barraca bem aqui mesmo. Ai, ai, gente, olha que bacana, cara, que bonito, ó, esse é o centro, de, olha só que beleza, ó, Esse é o centrão de Bento Gonçalves, ó, muito bonito, né? Esse é o Rio Grande do Sul, galera, olha que bacana, casinha do artesão, ó, isso aqui de noite deve ser lindo demais, né? Olha, ali na frente, ó, lá na frente tem uma outra pracinha, onde se reúne os bancos, e geralmente o centro da cidade se forma ao redor dos bancos, né? Ali tem o Banco do Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tá tudo ali, ó, olha que bonitinho, ó, é muito bonito, né? Ai, vontade de morar aqui, meu Deus, e aqui, ó, tá o Banco do Bradesco, e eu tô indo ali em cima, porque eu vou, é, abrir minha conta, tô indo abrir a conta, do Banco do Brasil, só que a conta que a empresa trabalha, é lá pra cima, lá, aí eu vou, vou ir lá agora, eu já vim dali, ó, ali da esquerda, eu fui vindo os exames médicos, né? Fazer o exame de sangue, aquela coisa toda, e agora eu vou abrir a conta, do Banco do Brasil, eles trabalham com o Banco do Brasil aqui. Ai, meu Deus, vontade de ficar aqui pra sempre, do lado dessa fonte, se for vinho, então, ah, eu gosto de vinho, galera, eu gosto de tomar um, e provar dos vinhos, e aqui é o lugar, hein? Bento Gonçalves, Garibaldi, olha que bonito, essas casinhas, que top, galera, que massa, muito bonito, Eita, aqui é subindo, galera, meu Deus do céu, vim lá de baixo, lá dentro do Gonçalves, essa parte de baixo ali, eu vim lá de baixo, aqui, pessoal, aqui passa a Maria Fumaça, então a Maria Fumaça, que sai lá de baixo, não lembro o nome da cidade, lá embaixo que passa, mas passa ali em Garibaldi, e Bento Gonçalves, e morre ali, logo depois de Bento Gonçalves, ali ela acaba, que é uma estrada férrea, que passa a Maria Fumaça, e vamos nós aí, continuar subindo aí, que é o Banco do Brasil, fica lá em cima, olha, o baixão lá, quase que some, olha, esse aqui é o, olha lá, Caeté, Caetá, supermercado Caetá, é onde eu vim mais o rock, naquele dia, e aqui é a parte de cima, aqui, o banco fica para ali, eu vou lá, aí pessoal, aqui a rodoviária, ó, de Bento Gonçalves, para a galera que curte os busão, aí ó, aqui uma, é uma aviação aí, Bento Gonçalves, tem a aviação Ozelame, também, ó, estação rodoviária, tem a aviação Ozelame, a gente, eu não sei, se é verdade, mas, a gente até comenta que é, o dono da cozinha, das cozinhas Ozelame aí, e aqui, é, estamos aqui, daqui da rodoviária, a parte alta da rodoviária, e lá o fundo, o centro de Bento Gonçalves, né, aonde a gente estava agora há pouco, e o clima aqui está pesado, ó, esse clima aqui, diz que já tem mais de mês, que está assim, chuva, ó, aqui em frente, a rodoviária, e aí está, Bento Gonçalves, uma visão panorâmica aí, para vocês, tá bom, aqui é mais o centrão, e ali, aquela ali, ó, é a estrada de ferro, onde eu passei por baixo, só que eu passei por baixo do lado de lá, por trás daquela, daquela casal amarela, lá na rua de lá, que ela passou, tá bom, aí onde passa a Maria Fumaça, uns dizem que essa estrada está funcionando, outros dizem que não, eu não sei, né, eu vou pela informação dos moradores, beleza galera, muito show de bola, muito show de bola, a gente que trabalha com o transporte de carga, trabalha como caminhoneiro, aí, a gente tem esse privilégio, de estar visitando as cidades aí, né, é muito bom, muito bom mesmo, beleza, é isso aí, eu estou aqui, fui lá no banco, o banco deu um probleminha no sistema, tive que aguardar aí, estou tendo que aguardar, né, pediram para me retornar lá um pouco mais tarde, para ver se o sistema volta ao ar, e a gente vai nesse procedimento aí, tá bom, beleza galera, então é isso, é, finalizamos o dia aqui, mas, faltou algumas coisinhas, aqui é o centro ali, para onde eu estava, aqui a gente vai passar, vai passar na praça da igreja ali, a igreja é Cristo Rei, é o nome da igreja? é a igreja Cristo Rei, olha que bonito, muito bonito, muito bonito, bacana mesmo, muito bonito, aqui está o seu Ney, Ney é, foi chofer de ouro, agora está só, só nos comandos agora, né, a igreja é a igreja, é, o Ney aqui foi, a estrada de ferro ali, olha, o Ney ele veio, é o trem lá, não filmou o trem, ah é, não passou, está lá no fundo, o Ney ele veio me deixar aqui, me trazer aqui, para fazer o pesado, eu vou passar ele, eu vou fazer a volta, eu vou fazer a volta, eu vou filmar aqui, oh beleza, show de bola, está vendo, é por isso que, por isso que ele é, deixa eu ver se o cara é meu, é o tubarão da vinheta, rapaz, aí agora a gente vai, filma aí, depois manda para mim, manda sim, olha aqui, ah que legal, cara, olha, que show, cara, essa é a primeira, ou é só réplica, essa aí é a primeira, é a primeira, olha lá a estação, a estação é aqui, é a direita ali, que top, cara, muito bonito, essa estrada, ela é usada ainda, não, não né, é isso que eu estava, em dúvida, tchau, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita, será qual dos dois Estão sobrando aí Vamos ver Aqui estão os caminhões Os truquinhos Então é isso galera Agora aguardar aqui o Próximo passo aí que é retornar Lá na banca No banco né, como eu falei O sistema estava fora do ar Não deu pra Não deu pra finalizar o cadastro lá Só começou Porque o sistema travou A gente passou a Passei praticamente a manhã toda lá E o sistema não voltava e tal Então ficou pra me voltar lá E como tem dia 7 O exame médico né Pra fazer Quinta-feira agora Daqui dois dias Aí eu já vou Fazer o exame Já finalizo o cadastro No abrir a conta lá No banco do Brasil Beleza galera É isso aí Esse foi mais um videozinho aí Aqui no canal do Beto Brasil A gente vai devagarzinho aí Fazendo os procedimentos Mas eu já estou À disposição da empresa aí Já estou aqui já Me movimentando aqui dentro Já Auxiliando aí Nas manobras Auxiliando na oficina No que precisar Que eu já estou Preparado E Provavelmente aí No fim Desse Daqui pro final de semana Daqui pro Eu já vou passar Pelo treinamento aí De amanhã pra De amanhã pra depois Já vou estar passando aí Pelo treinamento aí Que é de rastreio De toda a logística aí E E aí provavelmente Daqui pro final de semana Já vou ter uma resposta aí Já vou estar Sendo preparado aí Pra poder Viajar Se Deus quiser Em nome de Jesus aí Tamo Né Narrativo aí Valeu galera Então Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo aqui Na História do Beto Brasil